Olá, eu sou a Patrícia e vou falar sobre o Muximol. O Muximol, ou Panterina, é o isoxazol considerado o principal componente psicoativo dos cogumelos amanita muscaria e que são estes cogumelos com uma imagem muito icónica. Historicamente foi demonstrado ser um agonista seletivo gabeérgico por neuroquímicos australianos e dinamarqueses. É de reforçar a distinção de outras espécies também conhecidas de cogumelos, como estes que contêm psilocibina e são, portanto, alucinogénicos também, e também estes que são os considerados mais fatais porque contêm toxinas que vão interferir ao nível da síntese do RNA mensageiro. Em termos de farmacocinética, o ácido ibuténico é um alcaloide instável em solução aquosa cuja desidratação, nomeadamente pela coxão dos cogumelos, leva à sua descarboxilação em Muximol. Na literatura permanece ainda alguma controvérsia acerca da metabolização deste composto, sendo que pode ser detectado diretamente na urina e também não se conhece em concreto quais os seus metabolitos no organismo, por isso permanece ainda uma teoria de que nem sequer é metabolizado. Apesar de tudo, o Muximol é bastante hidrossolúvel, mais do que o ácido ibuténico, mas ambos conseguem penetrar na barreira hematoencefálica, embora tenham efeitos antagónicos. O ácido ibuténico deriva do glutamato e por isso vai ativar os receptores NMDA. A eliminação é preferencialmente pela urina e pode ser detectada uma hora após a ingestão dos cogumelos. As ações do Muximol advêm de facto de ser um agonista GABA-A e GABA-C, ou seja, dos canais de cloro ou receptores ionotrópicos, mas não é um agonista dos receptores GABA-B ou metabotrópicos. Tem especial afinidade para a subunidade delta dos receptores GABA-A, que tem predomínio no tálamo e nas células granulosas do cervello. Foi ainda também demonstrada a sua ação como inibidor do reuptake do GABA, levando ao desenvolvimento de análogos como a TIA-Gabino ou a Gabitril, ou anti-epilético, que é um inibidor seletivo GAT-1. Os sintomas do chamado Pantarina Síndrome variam desde irritabilidade, inquietude, ataxia com perda de equilíbrio, mioclonias, alucinações e perturbações visuais, midrias, alterações sensoriais como a hipersensibilidade auditiva, o delírio, até a sonolência, fadiga e sedação. O tempo de latência é curto, 30 minutos a 3 horas, sendo que na primeira meia hora são predominantes os sintomas gastrointestinais, como náuseas, vómitos e diarreia, e também os sintomas nos carínicos, como vasodilatação, hipersudorese, salivação, lacrimejo, broncospasmo e bradicardia. Seguem-se então os sintomas atropina-like, como o aumento da pressão arterial, a xerostomia, a euforia, a hipertermia e a fotossensibilidade. E por fim, temos os neurológicos, que podem durar até 8 horas. Não é conhecido nenhum antídoto para um meximol, mas também é uma substância que raramente é fatal, sendo que o tratamento é basicamente de suporte, ou seja, analgesia, lavagem gástrica e hidratação. Recomenda-se, contudo, uma vigilância neurológica hospitalar mais apertada. A intoxicação por um meximol ocorre muitas vezes acidentalmente ou por ignorância ou confusão dos cogumelos, mas também têm sido usados para fins recreativos de abuso desde o início da década de 60. Contudo, têm baixo potencial de dependência e também é apenas letal para doses muito elevadas. Têm um LD50 de 10mg por kg documentado em coelhos. Mas um cogumelo é suficiente para termos uma experiência alucinogénica. Há duas décadas que se faz a pesquisa no soro e na urina, na qual são detectados cerca de 6 a 10mg por litro, 3 a 8 horas após a ingestão. Cogumelos do género amanita são identificados um pouco por todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, sendo a sua posse e compra ilegais. Contudo, há smart shops e smoke shops e também venda na internet muitas vezes como pó, por exemplo, no Japão. Em conclusão, realçar a importância da identificação da espécie de cogumelos em caso de intoxicação, dado o largo espectro de sintomatologia e mortalidade associada às diferentes toxinas, assim como atuar junto das comunidades de forma a diminuir a popularidade do consumo de cogumelos selvagem. Por outro lado, há todo um rol de potencialidades para esta substância que vão muito além da intoxicação. Por exemplo, o desenvolvimento de fármacos como benzodiazepinas, barbitúricos e outros antiepiléticos que atuam ao nível dos receptores GABA, o uso na destinésia e tardia em pacientes com esquizofrenia, o aumento da produção da hormona de crescimento e prolactina, o aumento do efeito anestésico do Propofol, a prevenção da morte neuronal quando há excessiva excitação glutamatérgica, a simulação da produção de óxido nítrico e, portanto, um poder anti-inflamatório, e ainda em técnicas minimamente invasivas para epilepsia refratária a fármacos e tratamento cirúrgico do tremor essencial e, portanto, falta descobrir que uso terapêutico pode ser dado a essas várias potencialidades do murchimolo. E é tudo. Obrigada pela vossa atenção.